Música 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 Lá embaixo A gente está pedindo, né? Fereira de carnaval Esquisito Como é que você está fazendo? Seis anos A gente está mais quem? Hã? Tu está mais quem? Cadê os teus irmãos? Cadê os teus irmãos, hein? Não tem medo não, rapaz, sozinho Do esquisito desse feriado Aí, quatro crianças aí em pleno feriado de carnaval Estão tudo pedindo aí, tá vendo? Ó, é um perigo aí Cadê o conselho de tutelar aí pra pegar essas crianças? Pisto no perigo é o G Notícia sempre de olho G Notícia sempre de olho